Eu mereço adjetivo de culpada Eu fui incompreensível até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso e as vergonhas que te fiz passar no meio do corpo Todas as vezes que te pisei com o meu ego, que doeu em você, pode ter certeza que tá doendo em meu dom Mesmo sabendo que eu tava bloqueada, digitei essas palavras de perdão por eu te amo Por nada a mensagem visualizada e gelei quando eu vim o digitando e recebi o 1 Oi, cheguei a reto sofrimento da mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueada, digitei essas palavras de perdão por eu te amo Do nada a mensagem visualizada e gelei quando eu vim o digitando e recebi o 1 Oi, cheguei a reto sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip Oi, cheguei a reto sofrimento da mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Samine Gomes A mais nova voz do Arrocha Procura-se um sentimento que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Pro te amo depois Boa noite que ultimamente vai voltar Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu fulano Dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu fulano Dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu fulano Dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu fulano Dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano E só Samile Gomes viu Samile Gomes, a mais nova voz do Arrocha Então tá, então tá Era alguém parecido, seu sapato limpo, rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou, porque língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e outros gostam de carinho Mas seu fetiche é traímo E já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Calou, porque língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e outros gostam de carinho Mas seu fetiche é traímo E já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Música Música Legenda Adriana Zanotto